E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial de origami. Nesse vídeo nós vamos fazer uma coruja assim como essas aqui. Esse origami foi criado por Ricardo Fosse, trago aqui esse vídeo com a permissão dele. Ele é um origami que não é tão difícil de se fazer, só precisa ter um pouquinho de atenção, mas eu vou mostrar da forma mais fácil possível. Ele precisa apenas de um quadrado de papel, pode ser o tamanho que você quiser. Nesse vídeo eu vou usar 20 por 20 centímetros. Recomendo usar papel com a mesma cor nos dois lados. E o nosso primeiro passo é dobrar ao meio na diagonal. Desdobramos e dobramos a diagonal contrária. Feito isso, desdobramos outra vez, giramos o papel nessa posição aqui e dobramos o canto inferior até o meio. Marcamos bem E repetimos no canto superior. Desdobramos os dois E temos essas duas novas marcas. Primeiro a de baixo, vamos levar até o meio. Desdobramos e fazemos o mesmo em cima. Ok. Agora viramos o papel nessa posição aqui e repetimos todo esse passo agora nesses outros dois cantos aqui. Desse jeito. Desdobramos as duas linhas aqui horizontais mais próximas do centro até o centro, até o meio. Basicamente repetindo o passo de antes, mas agora nesse lado. Tendo as duas dobradas nós marcamos bem e desdobramos. Desdobramos, giramos e repetimos. Terminando assim. Viramos o papel ao contrário e aqui um pouquinho de atenção. Vamos dobrar ao meio na horizontal primeiramente, repetindo o primeiro passo. E aqui do lado direito nós vamos dobrar usando a primeira linha vertical mais próxima ao centro. Essa linha aqui. Levando o papel para trás. E dobramos e dobramos esse quadradinho aqui embaixo no meio na diagonal. Marcamos bem e desdobramos. Tiramos aqui de trás do lado direito e repetimos no lado esquerdo, nesta linha aqui. E desdobramos tudo. Desdobramos. Temos esses dois losangos, esses dois, digamos, diamantes. Agora aqui, esse canto de baixo, dobramos para cima até essa linha horizontal logo em seguida. Desdobramos. Desdobramos. Agora esse canto, essa ponta até a linha que fizemos agora. Dobramos tudo para cima. Agora um pouquinho de atenção outra vez. Temos aqui no meio esses quatro espaços, essas quatro camadas. Nesta linha aqui, vamos dobrar o papel do lado direito para trás. Depois aqui na linha seguinte, dobramos para cima, para frente. fechando esse lado assim. O outro lado igual. Marcamos bem essa parte. E agora um pouquinho de cuidado nesse passo. Aquele diamante que marcamos, vamos empurrar para frente. Desse jeito aqui. Fazendo com que a linha do meio fique para cima em sentido montanha. Depois fechamos o lado direito. Desse jeito. Desse jeito. Aqui é melhor observar e repetir. Com um pouquinho de atenção, esse passo é bem fácil. antes de fechar completamente, fazemos isso no outro lado. Empurramos para frente o diamante. E fechamos o lado esquerdo. E fechamos o lado esquerdo. Agora sim, fechamos tudo. E temos a nossa base. marcamos bem como sempre, isso é bem importante. E para o próximo passo, vamos fazer o detalhe dos pés ou o que serão os pés. Aqui na borda de baixo, dobramos a metade até o meio em uma diagonal. Assim, 45 graus. O outro lado também. Desdobramos os dois. Abrimos essa camada, esse espaço. Usando as marcas que fizemos como referência, dobramos os cantos e a borda para dentro. De forma que o papel feche assim. Isso acontece quase automaticamente. Feito isso, viramos o papel ao contrário. E abrimos ele desse jeito, levando essa aba maior para cima. E deixando essas duas camadas aqui do meio, para esse lado aqui. Para o lado onde fizemos os pés. Seguramos nessa posição. E agora vamos dobrar a base para cima. Aqui observe com atenção. As linhas aqui vão se tocar desse jeito. Basta alinhar com as marcações que já existem. Ficará essa pequena diferença embaixo. Agora dobramos essa linha horizontal logo acima. Embaixo dos pés. Até a base. Dessa forma aqui. Fazendo aparecer esse pequeno triângulo no meio. Marcamos bem. E agora dobramos a parte de cima para baixo. Também alinhando com as marcações que já existem. E ficará dessa forma aqui. A diferença que deixamos embaixo vai aparecer em toda a figura. Depois de marcar bem dobramos. A borda de cima para baixo nessa linha do meio. Viramos ao contrário. E vamos fazer agora os detalhes que serão como as penas da cauda. Primeiro dobramos essas duas pontinhas para cima. E aqui embaixo temos uma espécie de diamante. Vamos dobrá-lo para cima um pouco além do meio. Mais ou menos desse jeito. Ultrapassando apenas alguns milímetros. Não tem medida exata. Feito isso nós desdobramos. Abrimos essas duas camadas de cima. E dobramos essa ponta para dentro. Usando a última marca como referência. E fica mais ou menos assim. Baixamos as duas pontinhas. E agora vamos precisar abrir o papel. Desse jeito. Essas duas camadas do meio ficam para baixo. E aqui no lado direito. Vamos dobrar essa ponta. Até este canto aqui. E marcar apenas no meio. Essa será apenas nossa referência. Tendo essa marquinha. Vamos dobrar uma diagonal. Que parte dessa marca até este canto. Apenas nessa camada. Desse jeito aqui. Essa precisa ser muito bem marcada. Pois será usada mais tarde. E agora no outro lado. Feito isso. Baixamos o papel. Aqui na cabeça. Vamos desenhar uma letra V. Marcar uma letra V. Mais ou menos assim. Ligando os cantos até o meio. Esse passo pode variar. Dependendo do resultado desejado. Eu vou fazer do jeito mais simples. Apenas duas pequenas diagonais. Para o próximo detalhe. Um pouquinho de atenção. Nós vamos abrir. Primeiro a asa aqui da direita. Até aquela diagonal. Que marcamos antes. Vão aparecer essas duas linhas aqui. Feito isso. Vamos fechar essa ponta. Dobrando assim para cima. Em sentido montanha. Fechar perto do corpo também. E aqui vamos literalmente amassar o papel. Mas de uma forma bem precisa. Basta empurrar aqui na frente. E vai acontecer isso aqui. Assume esse formato. Com resultado bem legal. Basta repetir no outro lado. Precisa de um pouquinho de cuidado. Mas é quase automático. Em seguida. Dobramos as asas para trás. Aqui na linha do corpo. Depois para frente. Com um pouco de inclinação. Desse jeito aqui. Deixando a asa mais para cima. Tentamos imitar no outro lado. E aqui nesse canto. Da asa. Esse aqui. Vamos dobrar ele para cima. Tem uma linha. Logo em seguida. Que pode ser usada como referência. Assim as duas asas ficam iguais. Desdobramos. Abrimos. E dobramos para dentro. Ambos os lados. Tendo isso pronto. Vamos precisar abrir. O papel aqui embaixo. Até a cabeça. E moldar aquela letra V. Que fizemos. Essas diagonais. Deixando todas para cima. Em sentido montanha. E criando algum relevo. Desse jeito. O complemento. Depois arredondamos. O corpo. Desse jeito. Agora. Estamos indo. Dobramos os pés. Para cima. Empurramos aqui a parte de baixo da asa, amassando um pouco o papel, fazendo uma curva, desse jeito aqui, em cima também, repetimos no outro lado. Dobramos a pontinha das asas para trás, enrolando um pouco, depois ajeitamos um pouquinho e enrolamos os pés, deixando uma curva para que ela possa ficar presa no dedo. E com isso, a nossa coruja de papel está pronta! Eu fiz essa outra aqui, vermelha, usando cartolina. Ficou muito mais resistente, porém um pouco mais difícil de dobrar. Mas a ideia é essa aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, caso sim, não se esqueça de clicar no gostei, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e acompanhe novos origamis toda semana. Eu agradeço muito a sua atenção e até a próxima!